Olá, boa tarde. Logo mais em São Paulo será celebrada a assinatura de um milhão de contratos do FIES, o programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação. Com o FIES, o estudante pode financiar o valor total das mensalidades do curso superior em instituições privadas. Quem tem as informações ao vivo de São Paulo é o repórter Leonardo Meira. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Daniele. Em breve, a presidenta Dilma Rousseff chega aqui no Sesc da Vila Mariana, em São Paulo, para participar da cerimônia de celebração da assinatura do contrato de financiamento número 1 milhão pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. De 2010 até agora, já foram assinados 1 milhão 292 mil 644 contratos de financiamento. Foi em 2010 que o Fundo Nacional de Educação, o FNDE, se tornou o agente operador do FIES. Pode ter acesso ao benefício estudantes de cursos de graduação que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os sinais, e também o estudante deve estar matriculado em uma instituição de ensino que faça parte do FIES. Pelas regras do financiamento, os juros são de 3,4% ao ano. O prazo de carência, que é o prazo que o estudante tem para começar a pagar a dívida após se formar, é de 18 meses. E o prazo para amortização, que é o tempo disponível para que a pessoa possa pagar o financiamento, é de 3 vezes a duração do curso, mais 12 meses. Lembrando que todo o processo de inscrição dos estudantes e também de cadastramento das instituições de ensino que queiram fazer parte do FIES, deve ser realizado pela internet. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Leonardo. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.